Da Série A, depois do terramoto que foi essa tentativa de criação que não passou de algo que acabou por não dar em absolutamente nada nessa Superliga Europeia, a Juventus vai entrar em campo já com essa premissa retirada de poder participar nessa Superliga Europeia. Olhamos para um jogo que é importante para a equipa da casa e também para o Parma, Juventus entra em campo no quarto lugar da Série A, um lugar que já não ocupava, quase que nem se lembra da última vez, e o Parma a precisar de três pontos para continuar. Sem dúvida. Boa tarde Bruno Martinho, boa tarde aos telespectadores da Sport TV. É verdade, é neste, diria que, arrumar ou guardar das cinzas desta Superliga Europeia, que durou prática. Alguns problemas relacionados com Covid já está apto para jogar. Português, aliás campeão da Europa por Portugal, nesse Euro... Como nos lembramos aos pés do Porto, resultou em muitas... Olhar para a tabela classificativa da Série A. Bastante importante também, é que há uma associação muito elevada, só para terminar, uma associação muitíssimo... Canto batido por Dybala, atenção, quase que aparecia Cristiano, mas conseguiu tirar... Ainda Dybala a ganhar espaço, Dybala pode ir para o cruzamento, Dybala quem vai aparecer não... A Dybala a conseguir ganhar espaço, a deixar lá para o lado esquerdo, pode sair o cruzamento... Sai cruzamento, tira, Colombi, a bola vai sobrar para o meio da grande área, tira, vai agora a defensiva do Parma, Cristiano... Ui, acaba por escorregar... Miquem quadrado, finds Bentancur, na boa posição... A defensiva do Parma, Cristiano... Ui, acaba por escorregar, e aqui mesmo... Da equipa Bianconeira, espetacular Dybala vai para o cruzamento... Cristiano, a defender... Atenção, aqui vai sair o remate de Brugman... E o golo... Que golaço... Que golaço de Brugman... O Parma, está na frente do marcador em Turi... Brugman, a fazer e a surpreender... E é quase infrutífero o esforço do Arthur, e portanto, de tudo isto, pode resultar uma equipa que muitas vezes é um bocadinho mais passiva na sua fase defensiva. Noutras épocas, já lá vamos, porque agora há um ataque perigoso do Parma... E há aqui falta, mas a Juventus realmente tem... Nesse sentido... Atenção aqui ao livre... Dybala, a bola acerta na barreira... Temos pontapé de canto para... Para os Juventus... Que retire espaço e tempo ao jogador adversário que tem a bola... Portanto, fica uma sensação... É que... Giacomelli para que siga o jogo... Alexandro... Capceamento... E esta passa tão perto... É um excelente capceamento... Passa muito perto este lance da Juventus... Capceamento de... Bola da direita para Dybala... Tentava passar Dybala... Acaba por não... Bola de Colombo... E ficou ali... Ui... A queda de Danilo, mas parece que está tudo bem com o jogador brasileiro... De Lerre... Cristiano... Está a jogar de calcanhar... Não sai bem... E há aqui a falta... Falta... Estes dias relativamente à questão da contratação do Cristiano... Disse que se voltasse atrás... O canto... O canto já batido... Ali bem perto do primeiro posto... Tira a defensiva da equipa de... Passar Dybala... Acaba por não... Conseguir... Pele... Mais uma falta... De Lerre... Ganha... Vai chegar a bola até... Alexandre... Gola... É o golo da Juventus... Está feito o empate... Mesmo em cima do intervalo... Minuto 43... E Alexandre... Conseguir ficar com a bola para ele... E a fazer um remate fortíssimo de pé esquerdo... Deixa na direita para Quadrado... Vai sair o cruzamento de Quadrado... Essa bola passa por... Difícil para o Arturo... O Arturo sai na pressão... Mas leva com um passe nas suas costas... Porque é possível começar mais possível... Agora a atenção aqui... É o cruzamento para Cristiano... Cá Cristiano... Quadrado... Uh... Acerta... Encheio em Pézela... Queda de Cristiano... Vamos ver se recuperar a bola daquela forma... A chamar o futebol da rua... Divala... Divala tinha a bola... O Alexandre a juntar-se ao Cristiano... Uh... E atenção aqui... Alexandre... Mas hoje é dia do Alexandre... Hoje é dia... Do Internacional Brasileiro... Exterior... Cristiano... Falta assinalada... Grácia... Divala... Ainda Divala vai tentando guardar a posse de bola... O Pelé... Ui... Divala... Cristiano... Estava por não conseguir... E depois acaba mesmo por fazer falta... Mas Divala está muito bem no jogo... Sim... Parar 10 pontos... Em 6 jogos... Não será... Uma tarefa... Posse de bola... Não saltou à primeira... Não soltou à segunda... Ainda Gracie com a posse de bola... Aqui ao espaço... Makeni... Ainda Makeni... Tenta passar... Sai... Não... Agora sim o cruzamento do pé zero... Capceamento... Perigoso... Ainda tentativa... Mas a bola sai ao lado... E Buffon... Tem ponta... Péto... Makeni... Já bateu dali para o segundo posto... Capceamento... E esta não entra por mil... Divala... Próbuja Wolnich... Jest pod opieki... Rivala... Nie był w tej situação... Faulowany... Pojedynek... Bani... I rozpoczyna... Contres... Przodka... W szesnastkę... Gol... Matais... De Ligt... Można się rozejść... Jest już po robocie... Juventus nie może tutaj punktów stracić... Danilo ten w pole karne... Jeszcze spróbuje Aleksandro... Weston McKinney... I tam był offside... Brawo Danilo... Brawo Danilo... Brawo Danilo... Przygnębiająca ta bierna postawa zawodnie... Lecą wióry... Tym razem się zatrzymał... Cuadrado... Ha... Nie wiem czy Cristiano Ronaldo nie wystąpił w roli... Wybawiciela parmiu w tej sytuacji... Poczekamy na powtórkę i rekonstrukcję akcji... Ale chciałbym zauważyć Ano Ronaldo... Juan Cuadrado... Dynamika akcji... Cuadrado... Na pewno nie przegra... Dwudziestego dziewiątego spotkania z rzędu... Znajdującą się w strefie spadkowej... Oczywiście... To nie jest rzecz... Bardzo... Juan Cuadrado... Czekał... Lurini... Podniósł tę piłkę... Przódka w pole karne... Hernani... I Buffon... Z przodu Cornelius... Rabio... Faulowany przez... Napastnika parmy... Piłka do... Aleksa Sandro... Aleksandro w pole karne... Osiemdziesiąta pierwsza minuta gry... Przódka przez... Naszkę... Świetna to była szansa dla Caramona... Zdobycie bramki kontaktowej... Wypatrzył Kulusewskiego... Kulu... Dejan... Kulusewski... Zablokowanie... Osorio... Rabio... Jeszcze... Kulu... Dybala... Broni to wszystko... Kolombi Dybala po raz kolejny... Zablokowany przez Bezellę... Wreszcie się... Piłka w polu karnym... Alternatywne transmisje... Być może... Żeby także... Samemu dowiedzieć się... Co wydarzyło się na innym... Piłka do Corneliusa... Cornelius... Wykona stały fragment gry... Brazylczyk Ernani... Mocna centra... Znów niepilnowany... Znów z doskonałą szansą do zdobycia bramki... Zawodnik... De Lichte wysyła nam ten mecz... Z emocji... To już jest taki czas... Nieinteresujący... Zobaczymy... Za moment zmiany w zespole kierowanym przez... Zobaczmy... Zobaczmy...